Fique Família A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Natan que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Natan do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Natan que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Natan do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Natan que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Natan do fundo do mar Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos A canoa virou por deixá-la virar Boa!